A central de telecomunicação da PM recebeu um chamado. Do outro lado da linha, um jovem dizia ter sido roubado. Então, os militares foram atender a ocorrência. O caso foi registrado no bairro residencial Abel Reis, em Uberaba. O jovem de 18 anos contou à polícia que havia sido roubado pouco depois de sair de casa no carro da família. Ele disse que dois homens de moto teriam abordado e roubado alguns pertences, cartões de crédito e 150 reais em dinheiro. Mas o que ele não esperava é que a polícia iria a fundo no caso. Solicitou imagens de câmeras de segurança na região onde o rapaz passou com o carro. E em nenhum momento a polícia viu algum bandido. Conversando novamente com o rapaz, a polícia descobriu que ele gastou 150 reais da mãe dele comprando uma camiseta e um boné. Ficou com medo de contar para a mãe que havia gastado dinheiro. E aí, decidiu inventar o crime. Nesse caso, o jovem deixou de ser vítima e acabou sendo levado para a delegacia. Falsa comunicação é crime. Quem é penalizado pode até ter que prestar uma série de serviços à comunidade. A polícia militar, a governição que é empenhada nesses casos, a gente faz uma entrevista, tanto com a parte autora como a vítima. E se detectar, através de uma análise, sendo falsa aquele crime, tendo alguma desconfiança. E constatando realmente a falsidade, a gente tem que tomar as providências necessárias. Ali, do outro lado do vidro, é a sala de teleatendimento da polícia militar. Dali, as chamadas vêm para cá, para essa outra sala, onde os militares despacham as equipes que estão na rua para o atendimento. A central da polícia militar recebe diariamente cerca de 1.500 ligações. Mas destas, apenas 150 se transformam em ocorrências. O restante, a maior parte, acaba sendo trote. O trote, aliás, tem sido um grande problema junto à falsa comunicação de crime, que mobiliza as equipes policiais, que poderiam estar empenhadas em outras ocorrências mais graves. Nós temos duas salas. Nós temos uma sala de teleatendimento, que nós temos os atendentes do 190. Eles atendem o telefone, verificam se trata de uma emergência policial. Gera uma chamada com o endereço do fato. Esse fato é encaminhado para a sala de despacho e o militar que está no despacho empenha uma viatura para esse atendimento. O número 190 da PM é coisa séria e só pode ser usado em caso de urgência. Causa um prejuízo muito grande. Uma vez que o 190 fica ocupado e a pessoa que esteja realmente precisando do serviço em relação à emergência policial fica prejudicada.